Já não bora topi, R, F, 3 Já não bora topi, já não bora topi Aê, a navinha cresceu Tá vendo a internet o pacoteão grandal Tá vendo o modelo Brontou no baile de pavela pra ouvir o K R3 Trombô RF3 Olha o que deu Já não bora topi, já não bora topi Já não bora topi, já não bora topi Olha a bota lá pra dançar sarrando Na frente do bonde vai botar lá pra dançar sarrando Na frente do bond Popatão pode vim sarrar Virolimp no Come 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 Popatão pode vim sarrar Virolimp no Come 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 Velvr Sat A mão pro alto e deixa a mulher pixó Que faz sido Come Come Come, come, come no partido O batão pode vim, sa-ha Virou leib no come, 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 come Olha a bota lá pra dançar sarrando, na frente do bonde O batão pode vim, sa-ha Vira o label no come, 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 Mulher é de choque No passe do come, come, come Vira o label no come, 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 come Do passe do come, 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 come